Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou dar início a mais um vlog aqui com vocês, vou mostrar o que eu ando fazendo. Bom, meninas, a mesa é bem estreitinha aqui, mas vai dar pra vocês verem, ó. Eu fiz esse aqui, eu fiz mais cinco peças, mas eu já vendi, tá, meninas? Cinco não, seis, que eu entreguei ontem. Mas eu vou deixar a foto pra vocês aí no final do vídeo. Hoje eu vou lembrar e pôr, tá, meninas? Que esses dias eu falei que ia deixar e acabei esquecendo. Então, eu fiz esse aqui, ó. Essa cor é pêssego, meninas, eu coloquei o pelo branco, que eu também tinha aberto e tinha um pedaço dele e já tinha bastante pó. Não deu pra mim utilizar, meninas. Então, eu fiz esse aqui, ó, o que deu pra mim usar do pelo, eu coloquei aqui. E, gente, ficou lindo, olha só que charmoso. Depois eu vou pôr eles no chão pra colocar bem abertinho pra vocês. Eu fiz esse aqui. Aí, meninas, eu tenho essa cor aqui, agora eu não lembro a cor, mas eu acho que é verde-limão. Eu sei que é neon que fala, alguma coisa neon. Ela é bem chamativa, ó. Aí, eu coloquei esse pelinho aqui, que eu tinha só esse pouquinho aqui, e coloquei o branco também. É, na hora sim que achei que ia ficar estranho, mas até que não ficou não, meninas. Eu gostei do resultado, ó. Vou dar uma afastada pra vocês poderem ver. O que que vocês acharam? Aí, meninas, eu fiz esse aqui também, ó. Eu tinha feito um outro desse também, aí vendi. Aí, fiz o outro, e tinha mais uma flor dessa aqui, ó. Com o verde, e só passei o pelo também. Então, eu fiz mais um, que os amarelo, vermelho, azul, os que mais estão saindo laranja, é eu fazer já sai. Então, eu terminei esse aqui, ó. Olha que bonito que ele ficou. Ficou lindo. Bom, meninas, não vou poder pegar esses aqui ainda. Eu lembrei que eu tenho que entregar uma encomenda. Eu lembrei que eu tenho que entregar uma encomenda, e só falta o bico desse tapete. Então, eu vou ter que dar uma pausadinha aqui nos meus, né? E terminar a minha encomenda, ó. Ó, ele ficou assim. Olha que bonito que ele ficou. Então, eu vou finalizar ele, ó. E já vou arrematar pra poder entregar, porque eu vou entregar duas horas. Agora, são onze e pouquinho da manhã. Não sei bem o horário, deixa eu ver aqui. São onze e onze da manhã. Então, vou fazer o bico aqui, porque eu tenho mais coisas pra fazer. Assim que eu terminar o bico, colocar a pérola, tudo certinho, eu já dou início nesses aqui. Ainda bem que eu lembrei, menina, que senão duas horas ia tá apertadíssima, porque duas horas tem que tá lá, né? Então, bora lá terminar o bico, eu já mostro pra vocês. Oi, meninas. Na continuação aqui do nosso vlog, eu já terminei algumas peças do que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Depois eu mostro pra vocês eles prontos. Eu dei início nesse aqui, ó. E já tô aqui, ó, no barbante. E tenho já encaminhado esse azul aqui também, que os meus azuis já saíram todos, tá? Daí, eu tô aqui, ó, finalizando um, que falta o bico, e já iniciei esse aqui, ó. É, já fiz aqui, já montei, porque eu tava com as flores prontas, né? Então, eu já montei o branquinho aqui, o cru, né? Então, depois eu pego ele ali, e eu tô com esse aqui agora. Porque eu vou deixar pra fazer o bico desse aqui e daquele, tudo junto, meninas. Eu parei um pouco hoje, né? Quase não peguei no crochê. Gostei bastante dessa cor. Meninas, nesse cone não veio o nome dessa cor aqui, ó. Não veio. Mas eu acho que parece um chocolate. Não sei bem, meninas. Olha a cor dele, ó. Deixa eu ver se vai pegar bem. Olha a cor dele. Não sei bem que cor que é, mas gostei muito da cor. E tô fazendo aqui. Então, eu vou finalizar esse. Na hora que eu for pra fazer o bico desse, eu já faço aqui e pego o azul também, né? E daí eu venho pra esse aqui. E eu tenho uma... Um desse vermelho aqui, ó. Tava perdidinho aqui, deve ter caído. Eu não prestei atenção. E eu acabei fazendo outra flor, outro square, né? E achando que não tinha feito. Tinha feito peça menos, né? Florzinha menos. E não, meninas. Ele tava aqui, perdidinho aqui. E eu achei. Então, eu preciso fazer uma flor aqui agora, ó. No vermelho. Então, eu tenho o vermelho ali, ó. Daí, vou fazer. E bora lá trabalhar, né? Se não, se a gente quer ter uma meta, um salário, a gente tem que ter um pouquinho de esforço também, né, meninas? E bora lá continuar o nosso trabalho. Bom, meninas. Então, vamos finalizar esse vlog. Vai ser pequeno, mas... Algumas peças já estão prontas. Então, meninas. Eu fiz duas nessa aqui, ó. Nessa cor pêssego. Olha. Fiz duas peças do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, ó. Então, tô com duas prontas. Vou tirar aqui do ladinho, ó. Olha que lindo. Tudo com sobrinhas de linha, meninas. Tem que cortar aqui, ó. Depois eu vou revisar eles. Uma coisa e outra a gente acaba esquecendo, né? Aí, meninas. Tem esse amarelo aqui que eu mostrei pra vocês. O outro com essa flor aqui, ó. Eu já vendi, meninas. Eu já vendi ele. Então, eu tinha essa outra aqui. E já fiz também. É no início do vlog, no meio. Eu não lembro agora. Eu mostrei ele pra vocês, ó. Que eu tinha finalizado. Então, tá aqui. Deixa eu pegar esse outro. Aí, esse azul que eu mostrei pra vocês também no vlog. Ó. Tenho que arrematar aqui. Que só faltava o bico. Olha que lindo que ficou, gente. Amei o resultado dele também, olha. Aí, meninas. Esse aqui, ó. Foi a linha que eu comprei da Amazonas. Eu abandonei tudo que eu tava fazendo. E já catei ele. A linha Amazonas, né? Da São João. E já fiz. Gente, que delícia trabalhar com essa linha, gente. Eu não... Como eu falei, eu não sei o nome dessa linha. Tem que arrematar. Não sei o nome dessa linha. Porque não tem na embalagem, meninas. Eu acho que é um chocolate. Não é cinza, tá, meninas? No vídeo, depois, eu percebi que parecia ser cinza. Mas não é. É um chocolate. Não sei o que que é. Mas eu gostei muito da cor. E olha que lindo, gente, que ficou. Fiz o bico no marrom. Só tinha esse pedacinho de linha no marrom. Sobrou, tipo, mínima coisa. Acho que uns dois palmos, dois e meio de linha. Bem pouquinho. Olha que lindo, gente. Olha só que lindo que ficou. E, gente, a mesma quantidade de carreira que tem aqui... Tem em qualquer um desses aqui, tá, meninas? E parece que ele ficou tão grande, olha. Olha que lindo, gente, amei. Aí, meninas, deixa eu mostrar esse azul. Esse azul aqui, eu tava finalizando ele. Foi o que eu mostrei pra vocês que tava só o square pronto e o branco, tá? Então, eu mostrei pra vocês, tá? E eu fiz aqui no azul e o bico também. Então, aqui, ó, só uma carreirinha. E a mesma quantidade de ponto que tem aqui, carreira tem aqui também. Não sei o que aconteceu, que esse aqui ficou maior. Não sei, meninas, mas gostei. Aí, meninas, esses dois aqui, ó. Também tem que arrematar, ó. Fiz esse aqui, ó. Olha que lindo que ele ficou. Gente, ó. Ah, detalhe. Ó, tem que arrematar também. Eita! Ó, esse é vermelho. Esse é bordô. Porque esse aqui eu não tenho mais. E esse aqui deu pra passar só essa carreira. Então, ó, vai ser o parzinho igual, né, meninas? A única coisa que vai se diferenciar é no pelo, tá? Mas eu amei o resultado. Bom, meninas. Esse foi o meu trabalho de dois dias meio parando, né? Mas tá aí. Tudo trabalho com sobrinhas de linha, tá, meninas? Como eu falei, eu tenho muita cor azul, vermelho. É, com sobrinhas de linha, amarelo. Que é umas cores que eu faço bastante. Então, já tenho bem poucas sobras, meninas. Eu acho que vai dar pra mim fazer mais alguns vídeos só. Aí, eu vou gravar pra vocês o lucro e o quanto de quilo que eu gastei com as sobrinhas de linha. O quanto de quilo que deu, né, dessas sobras de linha. E o quanto que eu consegui lucrar, tá? Meninas, esse aqui eu fiz mesmo pra ver como é que era a linha São João, né, da Amazonas. Então, eu vou vender ele também. É, no mesmo jeito que eu tô fazendo, né? Porque eu fiz só ele, então. Eu vou... Porque aquele lá eu quero usar pra fazer um jogo. Então, eu fiz só ele. Gostei muito. Antes de eu vender esse aqui, meninas, eu já conversei com a cliente. Eu vou lavar, tá? Pra garantir uma cliente que eu conheço. Falei que eu vou fazer o teste primeiro. Que é uma linha que eu tô conhecendo. E ela, não, Patrícia. Até é melhor que você faça. Então, eu vou lavar, vou colocar no sabão, né? Deixar um pouquinho de molho. Pra ver se vai encolher, se vai desbotar. Porque por mais que a gente vê as pessoas falando que a linha São João, né, a Amazonas é muito boa. Mas nada como a gente está testando, né, gente? Porque é complicado a gente lidar com o cliente. Bom, meninas, eu nem vou aparecer aqui. Vou deixar focado aqui nos tapetes. Vou mostrando. E vou falar uma coisa pra vocês, tá, meninas? Ó, meninas, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu fiz as sobrinhas de linha. Não dá pra dizer, meninas, vamos ser bem sinceras. Não dá pra dizer que isso aqui é de sobras de linha. Tem como dizer que isso aqui é de sobras de linha? Olha que lindo. Gente, é maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita linha que tem meia linha de cone, um pouquinho mais de meia, outros que tem menos de meia, outros que só tem um pouquinho. Tem pelo que está praticamente quase cheio, que eu não acho mais da cor, ou que não tem tanto. Não dá pra dizer que isso aqui é de sobras de linha. Ficou lindo, gente. Eu amei esse azul, todo ele no azul. Nossa, eu achei muito lindo, meninas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá, meninas? Gente, é assim. Ninguém sabe da sua necessidade. Ninguém sabe do seu bolso. Ninguém convive com você. Você sabe do seu bolso. Você, artesã, sabe dar valor. Eu, meninas, eu não faço um jogo de banheiro com linha aberta na hora, um jogo de cozinha, por, tipo assim, 50 reais que eu tô fazendo aqui. Não, meninas. Eu sei dar valor no meu trabalho. Então, se você quiser, falou, opa, gostei do vídeo da Patrícia, ou qualquer outra youtuber que tá fazendo vídeo aí de sobrinhas de linha, vou seguir, vou fazer o mesmo que a fulano tá fazendo. Então, meninas, pega e faça. Faça. Não se importe com o que os outros vão falar. Porque eu recebi crítica, sim. Só que quando eu expliquei, gente, isso aqui é sobras de linha. Eu já lucrei com essa linha. Então, o que vim é lucro. Fechado, em dobro. Por mais que minha mão de obra tá aqui, mas é um lucro inteiro pra mim, gente. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz a promoção 1,20 ou 3 por 50. Gente, eu postei num dia, vendi tudo no mesmo dia e no outro dia eu saí entregar. Eu vendi que nem água, gente. Eu postava e já vendia. Eu postava e já vendia. Eu me surpreendi. E não dá pra dizer que isso aqui é sobras de linha. Não dá. Porque, olha, meninas, vai bem poucas carreiras aqui. E, como eu falei, eu tô pesando, eu tô marcando tudo, tô gravando tudo, tô mostrando tudo pra vocês. Não se importe. Se você quiser vender um tapete por 10 reais, você sabe da sua necessidade. Se você quiser vender um tapete por 15 reais, é você que sabe. Não se importe com a opinião dos outros. Porque você tem na sua cabeça, você sabe que isso aqui é sobras de linha. Não é linha que foi comprada hoje, já aberta. Não se importe com o que os outros vão falar. Porque ninguém tá pagando as suas contas, meninas. Aqui no YouTube eu não recebi crítica de ninguém. Ninguém veio criticar, ninguém veio falar. Diz que é uma boa ideia, uma boa iniciativa. Que sim, é lucro sim. Tem que eliminar as sobrinhas de linha. Eu recebi na minha própria cidade, no próprio Face. Postei, teve uma artesã que veio falar. Meu Deus, eu tô preocupada com você. Deixa eu me lembrar agora, meninas. Tô preocupada com você. Você tá pagando pra trabalhar. Aí, quando eu expliquei o que eu tava fazendo pra ela, ela falou, nossa, o seu ponto de vista, o jeito de você olhar as coisas, você tem toda a razão. Vou fazer isso. Você tá certíssima. Gente, o só é pra todos, tá? Não é porque ela mora na mesma cidade que eu que ela vai pegar meus clientes. Quando o cliente é fiel, ele vai continuar com você, tá? Porque o só é pra todos. Pode ter a vizinha do meu lado aqui fazendo crochê, mas quem gostar do meu crochê vai vir na minha porta, tá? Então, meninas, não se importe com a opinião dos outros, porque na hora de pagar as contas, ninguém vem pagar. Se você viu, eu, eu, Patrícia, eu vi que isso aqui tá dando lucro pra mim. É sobras de linha. Eu, Patrícia, vi. Eu pesei. Eu vi. Eu pesei cada linha. Cada linha que eu trocava, eu pesava. Meninas, pra você ter ideia, eu pesei desde a flor, o verde, o cru, aqui, aqui, aqui. E eu fui pesando. Então, eu tenho noção de cada linha que tá aqui, o quanto que vai de cada cor aqui. Não digo carreira, né, meninas? Mas, tipo, do cru, em geral, eu sei quanto que vai. De uma parte da flor até eu emendar na outra, eu sei o tanto que vai. Eu sei quanto que dá as duas flores. Eu sei quanto que dá as duas flores com o verde. As duas partes unidas. Uma só. Eu sei quanto que vai do pelo da primeira carreira. Eu sei aqui. Então, meninas, antes de eu fazer essa promoção, eu vi tudo isso. E como eu falei pra minhas clientes. Gente, veio muita cliente nova. Gente que tá pedindo jogo de banheiro agora, jogo de cozinha. E eu pedi pra ter um tempinho, um pouquinho de paciência, esperar eu terminar minhas sobrinhas de linha. Assim que eu terminar, pra mim poder eliminar, eu vou começar minhas encomendas novas, de clientes novas. Então, meninas, através disso daqui, dessa promoção que teve algumas pessoas que disse que eu não ia ter lucro, e tive lucro sim. Meninas, eu já lucrei mais de dois mil reais. Gente, teve uma segunda-feira... Na segunda-feira eu postei. No mesmo dia, eu vendi tudo. No outro dia, eu fui entregar na terça-feira. Eu, numa manhã, eu lucrei mais de seiscentos reais. Teve um outro dia que eu lucrei um pouquinho mais de quatrocentos. Teve outro dia que eu lucrei duzentos e pouco. Outro dia, quinhentos e pouco. Então, toda vez que eu tô indo entregar, eu tô lucrando um pouquinho mais. Então, você vai juntando, vai marcando, vendo que é lucro pra você. Tá bom, meninas? Bom, meninas, então esse é o vídeo de hoje. Eu vou finalizar aqui meus tapetes, arrematar, tá? Espero que vocês tenham me entendido. Cada um tem sua opinião. Cada um tem o seu jeitinho de pensar, o seu jeitinho de trabalhar. Gente, tudo na vida a gente tem que ter sacrifício. Se as meninas acham, assim, que eu não fico até madrugada, levanto cedo pra fazer. Porque eu quero eliminar as minhas sobras. Eu já comprei... Meninas, o vídeo que eu gravei ontem, eu gastei quase quatrocentos reais, trezentos e pouco. Eu comprei tudo que saiu disso daqui. Não foi dinheiro do meu bolso. E isso é importante. Olha quanto de linha que eu comprei, linha de dois quilos com isso daqui, com sobras de linha. Então, meninas, espero que vocês tenham entendido o que eu quero passar pra vocês. O que eu quero mostrar pra vocês que dá dinheiro, sim. Sobras de linha é dinheiro, sim. Dá muito dinheiro, né? Saber fazer, saber encaixar as cores, fazer um tapete bacana. Dá super certo, tá bom, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do meu ponto de vista, tá? Deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra sempre que eu postar vídeo vocês receberem, tá bom? Que Deus abençoe todas vocês, abençoe todas as crocheteiras. Que Deus esteja no caminho de cada uma de vocês. E muito crochê que venha muito e muito mais. Até o próximo vídeo. Tchau!